Olá, eu sou o Biboca, e eu decidi voltar com o meu canal, que incrível, eee! Eu percebi que fazem mais de 800 dias que eu não posto vídeo no canal, e bom, o motivo de eu ter voltado com o canal é justamente porque a gente passou o Inaki, eu digo a gente porque agora tem a Camila também, oi Camila! Então, pra quem não sabe quem é o Inaki, é uma escola de circo lá em Portugal, com esse tipo de conteúdo falando sobre ir pra Europa fazer uma escola de circo, ou detalhes melhores sobre como é fazer uma escola de circo lá fora, etc, a gente decidiu voltar com o canal pra poder registrar todo esse momento e poder, quem sabe, informar melhor as pessoas que tem interesse de fazer alguma coisa. Esse vídeo aqui é basicamente só pra poder dizer que eu voltei com o canal e pra testar como vai ficar a qualidade da imagem pela câmera frontal e editando os vídeos pelo próprio celular. Enfim, por questões de viagem, de, enfim, mala, bagagem e de dinheiro também, vai ser mais fácil eu vender o meu computador e começar a editar as coisas pelo celular. Talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo já tenha saído um outro vídeo que vai ser o nosso vídeo da vaquinha. Que bom, a situação financeira não tá muito fácil e a gente vai precisar de uma ajuda. Mas acho que é basicamente isso, eu vou tirar o pó aqui do canal, reorganizar as coisas, arrumar umas paradas e responder todo mundo que eu deixei sem responder. Então, se você quiser dar uma força ou tiver interesse nesse tipo de conteúdo, de saber como é a experiência, como são todos os detalhes pra poder ir estudar fora, não esquece de curtir o vídeo, deixar o like, né? Se inscrever no canal e, enfim, comentar aí também sobre dúvidas que vocês têm e coisa do gênero. A gente pretende detalhar tudo bonitinho, desde a parte de visto, a parte de taxas, como foi o teste, como vão ser os primeiros dias lá, sobre migração, sobre a viagem, sobre tudo que eu puder postar aqui, eu vou postar. E, de novo, como eu disse, eu sei que esse tipo de conteúdo meio que não existe por aqui e até mesmo pra mim tá fazendo falta. Provavelmente vão ser vídeos bem mais simples e bem mais direto ao ponto, não muito bem editados, justamente porque vai ser uma coisa mais simples pelo celular. Beleza? Então é isso, espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo e estiver gostado, não esquece de mandar pra outras pessoas também. Beleza? Muito obrigado e falou! Tchau, tchau!